Colegas bancários, bancárias, então a gente está hoje fazendo uma doação aqui na Restinga, com a solidariedade dos colegas bancários que espontaneamente se propuseram a nos ajudar e a gente comprou algumas cestas para entregar nessa época de pandemia que está bem complicado. Então agradecer a categoria, agradecer os colegas que se propuseram a fazer essa ação e a gente está entregando aqui como bem eles pediram para a gente fazer isso. Então, nosso muito obrigado, seguimos nessa luta aí, muito cuidado, use máscara, para todas as medidas de prevenção e muito obrigado bancários e bancárias. A questão dessa pandemia está difícil, a vida aqui no povo da Restinga está bem difícil, entendeu? Para mim está sendo e essa ajuda para mim vai ser de boa, bem-vinda no momento, porque estou precisando de verdade. Estão afetadas porque, além de sofrerem todas as discriminações para arrumar um emprego, elas têm que viver de subempregos e muitas vezes, na maioria das vezes, de prostituição. Então a gente fez essa ação de distribuição de cestas básicas para essas pessoas hoje que têm que ficar segregadas em casa, têm menos condições de arrumar bicos para fazer, fora todo o preconceito que elas já sofrem. Nossa paróquia aqui, ela é muito aberta a esse tipo de coisa, a gente está aberto para acolher todo mundo que vier aqui, independente de ser transgênero, de deficiente, enfim, a gente está aberto para atender a comunidade aqui como um todo. Eu faço, no caso, quando a pandemia não estava, eu trabalhava em cozinha, eu era auxiliar de cozinha e agora eu estou fazendo atracionatos como filtro dos sonhos para mim ter uma renda. A gente realiza um trabalho aqui de acolhimento, a gente tem a nossa casa de chás, a gente tem o nosso guarda-roupa social, a gente tem a casa dos idosos. Uma vez por mês a gente consegue também distribuir arroz que a gente recebe de doação, mas só o arroz tem sido insuficiente para conseguir contemplar o que essas famílias estão precisando agora. Então, a gente pede que todo mundo que puder doar qualquer coisa, em qualquer quantidade de alimentos, para que a gente possa propor pequenos kits de alimento e de limpeza, que entrem em contato com a gente, a gente está aqui à disposição. É só falar comigo no telefone 985-356750, vou diretamente com a secretária da igreja, Carla, pelo telefone 3250-1559.